Você quer saber por que esse loteamento é considerado um dos queridinhos de Indaiatuba? Fica aqui comigo! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Sato, eu sou broker da Remax Progresso em Indaiatuba e hoje eu queria falar pra vocês desse loteamento incrível que é o Jardim Residencial Brescia. Mas antes, gostaria de saber de você, se você já me conhece. Se você já me conhece, curta, comente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aqui do que você gostaria de saber sobre Indaiatuba e sobre o mercado imobiliário de Indaiatuba. Se você não me conhece, fique à vontade, muito prazer, prazer em te conhecer. Fique à vontade, deixe aqui o seu comentário também se você quiser conhecer mais sobre a cidade. Como eu disse, pessoal, esse loteamento é o queridinho dos loteamentos no padrão de 200 metros quadrados. E hoje eu vou falar pra vocês o porquê que a impressão que a gente, corretor de imóveis, tem é que o mundo quer morar aqui ou no Residencial Mandova. Eu vou apresentar pra vocês na íntegra o porquê que o pessoal gosta tanto desses loteamentos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguns pontos importantes também desse condomínio que o pessoal gosta muito Primeiro é o desvio do pedágio. Pra quem não sabe, pra quem não é de Indaiatuba, a gente que tem placa de Indaiatuba, a gente consegue fazer o desvio do pedágio. Pra quem vem de Campinas, pra quem vem de Viracopos, pra quem vem da Anguera, da Bandeirantes, tem um pedágio em Indaiatuba que é uma tarifa bem alta. Hoje ela está em 15,20 por trecho. Então você imagina uma pessoa que ela vai trabalhar e que ela pega esse pedágio e de volta 15,20 cada trecho, acaba saindo uma tarifa muito alta. E pra quem mora em Indaiatuba e tem placa, a gente consegue fazer esse desvio sem custo. E aqui, esse loteamento, o Jardim Residencial Bressa e o Mantova, eles estão bem nessa rota de desvio. Então é uma das coisas que chamam a atenção. Outra coisa também que chama a atenção é que olha só essa estrutura bacana aqui. A gente está, só pra vocês terem uma ideia, a 11 minutos do centro da cidade, 5 minutos do Hortifrutioba, que é um dos referenciais aqui, 5 minutos também da padaria suíça também, que é um dos referenciais, tem farmácias também, aproximadamente 5 minutos. Então é muito perto aqui. E mesmo por ser perto, a gente, se vocês olharem numa vista mais panorâmica, não parece que a gente está tão perto da cidade. Parece que a gente está num campo de preservação natural, porque tem muita área verde aqui em volta. Pessoal, então como vocês podem ver, eu e a Verô estamos curtindo aqui essa brisa. Está uma delícia hoje, está um pouquinho nublado. Está bem gostoso, tem uma brisa aqui, tem uma mata incrível aqui atrás da gente. A gente está aqui na área da piscina. Então falando um pouquinho do loteamento, tá? Aqui são 597 lotes. Só pra vocês terem uma ideia, Esse loteamento foi entregue pra construção em 2016. Ele está aproximadamente 80% já desenvolvido. Tem só 20% dos lotes pra serem construídos, tá? Uma das coisas que o pessoal gosta muito aqui desse condomínio, que muita gente busca ele, primeiro é o custo-benefício dele. Então ele não é um condomínio nem pequeno e nem muito grande. E por isso a taxa administrativa dele é R$250,00 aproximadamente pra um lote padrão. Aqui tem 5 churrasqueiras, tem uma pista de cooper que a gente vai andar lá daqui a pouco. Tem espaço fitness, tem piscina de adulto, piscina infantil, quadra, salão de festas completo. Então ele é bem legal, porque oferece além dessa toda essa estrutura, ele tem um baixo custo de mensal de administração. Tem ronda também no condomínio 24 horas, tem portaria 24 horas. Então a segurança aqui é muito bacana. Pessoal, eu tô aqui na outra área de lazer. Aqui nesse espaço a gente tem 4 churrasqueiras, duas pra lá. No fundo a mata também, tá? Aqui tem a terceira, a quarta, lá o salão de festas, tá? E aqui... E pra cá é o parquinho. São dois playgrounds aqui, tá? Olha que completo aqui, olha só que bonitinho. E aqui, olha só que bonitinho. Vocês imaginam ter uma trilha dentro do loteamento onde vocês moram? Qualidade de vida que é essa? Só aqui do Brescia tem. O Brescia tem. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido com a gente. Essa é a minha colega, Verô. Oi, gente. Tudo bem? A Verô é nossa consultora imobiliária lá da Remax Progresso. Ela é posicionada e especialista aqui no Brescia. Então, para tudo que vocês precisarem, podem consultar a Veronice lá na Remax. Né, Verô? Quer deixar um recadinho para eles? Bom, pessoal, venham conhecer, venham ver a maravilha que é morar nesse lugar aqui, muito tranquilo, com muita paz, muito verde, muita natureza. Ainda mais que hoje é dia da natureza. Então, venham aproveitar isso, gente. Venham conhecer. Pessoal, enquanto vocês estão aí, a gente vai ficar curtindo aqui nesse espaço super charmoso. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.